A primeira coisa é um comprimento, chegada direita, tá legal, tá legal, amei a minha primeira, quase praticamente sou novato, tá legal. É, vamos de novo, última vez. Entrevistar agora aquele que é um ícone do catolicismo aqui no país, acho que um dos mais importantes padres, sacerdote, além disso é um astro de cinema, de um cantor, um astro da música. Vocês, senhor padre Marcelo Rossi, tudo bom? Eu peço dez pedidos a Deus toda manhã é humildade, 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 humildade vai terminar. E aí vem equilíbrio, unção e criatividade. É o que eu peço sempre isso a Deus. Nós temos três tentações que nós vamos viver a paz. Humildade, 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 tentações são ter, ser e poder. É, o senhor tem um projeto na internet, não é? As missas vão poder ser transmitidas pela internet, já existe papel comestível. Por exemplo, tem como uma pessoa imprimir a hóstia? Não, não é possível. É sacramento, é sacramento. O senhor é padre, né? O senhor é padre, mas o senhor chegou a gravar um CD demo. Mas o senhor chegou a gravar um CD demo. Na verdade, eu vi um demo, o senhor, o que que se gente tem por demo? Não esqueci de estar falando com classe A aí. Nem todo mundo sabe que é Demo. Ah, ok. Tá, então, eu tenho uma linha, The Best. Ninguém sabe que é melhor. Você sempre tem que, você fala um negócio na televisão, você tem que imaginar a lavadora de roupa de moda. Não. Então, antes de ser padre, o senhor nunca usou droga? Graças a Deus, nunca. E depois? Depois de mim, nunca também? Vamos mudar. É, porque você pode editar uma coisa que eu não sei, desculpa, tá estranho. Ok. O senhor acha que ou corta ou corta ou a espalda de Deus, tá indivíduo? Muita gente acha que o senhor, por ser padre, é super-homem, que Deus protege. Não. Então, o senhor é um exemplo que, além do espírito, a gente tem que estar cuidando do nosso corpo. São cinco problemas que o senhor coloca no ser humano. Metade. Não, não. Antes do encerramento, a última. É, eu também, o significado do ovo de páscoa. Por que o ovo de páscoa? Por que o chocolate? A páscoa é uma época muito rica em símbolos, não é? A gente tem a páscoa hebraica, que é da época que os hebreus jogaram o sangue em cima do umbral. Temos o símbolo da páscoa, que é Jesus ressuscitando. Temos o coelho da páscoa, que assim como Jesus, também fez uma mágica. Jesus fez a mágica de sair do túmulo. O coelho da mágica fez a mágica de sair da cartola. A páscoa, que tem como um dos ovos, não. Nós estamos a páscoa, que é um dos símbolos principais, o ovo de chocolate, que seria o de páscoa. Qual é o símbolo desse ovo que o coelho coloca? O ovo é uma vida nova. O coelho, qual é o animal que mais procria, que tem procriação rapidíssima? Acorda. Então, o ovo são símbolos. Coelho, agora chocolate, que por sinal eu gosto muito. Fica, só que agora, por causa do tempo, tá voando. Tá boiando. Isso vai me furar, me furar, me furar. Já abençoou. É, a gente queria que o senhor deixasse uma bênção de páscoa pra todo mundo que tá assistindo. Jovens de todas as idades, Deus abençoe uma vida nova. Ah, e tem um momento jovem, por causa dos jovens, não é o senhor? Talvez você tenha essa vez, dizer, que isso aqui é assim. Não, não é assim, isso aí, tá aqui na minha equipe, isso aqui é tudo, não é assim. Aí depois assim, aí depois assim. Ah, que isso é jovens, né? E assim. E isso. Estranho. E lá. E isso. Ok? Faz. Opa. A Nita, por favor. A Nita. É. A dona Nita. E a dona Nita? É a mãe do produtor. Mas ó, aprendendo é uma coisa. Fica nervoso, não, eu tive um licença e esquece desse lugar. Que na vida é a gente, uma das coisas que eu aprendi, estou aliás, estou aprendendo, que é uma interna para se estabilizar. Sempre. Com humildade. Com humildade. Devagarzinho, sempre a caminho. Seja uma benção de Natal, porque a gente pode usar mais pra frente. Não, 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 não. Na porta do assento. Tá bem longe, hein. Obrigado.